Deixa eu ver, o Alexandre, olha lá, Alexandre Frota! Você ouviu em alguma época da sua vida falar em pistolão? Já ouvi muito. É? Já. Mas quando alguém arranja um emprego pra outra pessoa e tal, a pessoa protegida é pistolão. Exatamente, pistolão. Hoje não usa mais. Hoje ainda se usa também. Difícil, nunca ouvi agora. É padrinho agora, né? Padrinho, mas pistolão é bem usado. Você ou cabrito? Pois não, Silvio, beleza? Aqui, ó. Eu sou verdadeiro Alexandre Frota, entendeu? Não sei o que esse cara tá fazendo aqui do meu lado, entendeu? Quem é você? Alexandre Frota. Mas você é o Alexandre Frota? É, eu faço vários filmes aí que eu mostro pistolão. Eu fiz vários filmes, Silvio. Eu fiz aí o Duro de Baixar 4. Fiz aí Jorrada nas Estrelas. É, o Engate do Soldado Ryan. Fiz Tetanique, Tetanique, entendeu? É, tem vários filmes aí. Tem os infantis que eu fiz, né? O Xereca 5. Nossa! É... Mas o Ellen, você já tinha ouvido falar em pistolão? Já! Já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.